Ai, querido garoquei, com rindo as flores E um raio de lua que era também Sonho de grandeza, um raio querido garoque Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém da vida E apenas sou mais um que se perder E a sanfona quer tocar Deixo um monte de cor em cima do fogão O canto e o leio de uma fete da coranda A unidu, com rosa e querida O peixinho vai voltar Esse que é de karaokê Itual Conexia Nacional